Fala galera, como você está aí todo mundo? Está tudo bem contigo? Se você está bem, então essa vida vai te ajudar bastante também porque às vezes a gente está no relacionamento com um indiano, pode ser paquistanês pode ser fora do Brasil, qualquer país mas às vezes quando você já descobriu que ele está mentindo mas continua com ele, continua com ela também, pode dizer assim então eu recebi uma consulta com uma brasileira, aí eu recebi uma história bonita para você contar o que está acontecendo, aí pode ser assim com o seu caso também aí o que você tem que fazer, como que eu ajudei ela para tirar os sentimentos ela já terminou antes da minha consulta com ele mas ela não está consigo acertar com o coração dela, com a alma dela que eu fiz errado ou fiz boa então eu ajudei para tirar esse problema da cabeça dela também aí vai ajudar você também, porque tem que fazer nada só vem e conta a sua história comigo pela sua consulta pela chamada, pelo ódio, pela mensagem, como você quiser para fazer consulta comigo, manda mensagem no João Indiana, olha a minha pulseira bonita desculpa galera, esqueci de mostrar gostou? é duas pulseiras que eu recebi com um desses festival que a gente acabou nessa semana então galera, hoje eu vou contar uma história bonita pode ser muito mulher brasileira que está sofrendo mas ainda está querendo sofrer e continua mas se você quer resolver mesmo, vida tranquila então, dize seu like, compartilhe esse vídeo com suas amigas pode ser sua amiga que está sofrendo por um rapaz fora do seu país então, vamos lá nome dela eu não vou falar, porque não posso, pecado aí ela era 58 anos, tá bom? não tem importância de idade quando tem amor agora eu mudei, meu pensamento está bem porque sempre falava mas você tem que entender, isso vai depender de cada um país na Índia é pouco mais complicado, mas vida inteira não vai vai mudar, já mudou, né? já mudou, vida inteira não vai então espera, aí vai dar certo agora, ela tem 58 anos ela conhece um rapaz do Paquistão ele era muçulmano, é do país Paquistão agora, presta atenção o muçulmano da Índia é pouco mais diferente mais combinado com o hindunismo porque ele morava junto muito anos atrás eles conhecem muito bem o cultura daqui então, ele tem que aceitar as regras da Índia também então, o muçulmano da Índia é bem diferente do que o muçulmano do Paquistão porque aí ele é diferente aí não mora os hindunismos também porque o hindunismo que vai controlar os países porque aqui tem mais população os governos, os políticos é tudo mais o hindunismo que está criando, né? então, é por isso ler também é muito mais forte aí é diferente você tem que ver você não vai comprar com muçulmanos os muçulmanos são cada um país diferente do Egito também tem muçulmano tem Morrocos também tem muçulmano tem Turquia também tem mas todos os países têm diferente então, esse cara que ela conheceu foi quase oito meses oito meses que ela conheceu ele pela internet pelo Instagram depois ela começou a conversar pelo WhatsApp depois de um mês ele começou a pedir para ela casamento depois de só um mês começou a pedir casamento agora eu vou dizer que isso é bom fazer ou não? na minha opinião como que é a minha experiência? uma mês é muito pouco tempo para pedir casamento você não está conhecendo quem pedir esse casamento de uma mês, duas meses é uma cara golpe, primeira segunda coisa que ele já tinha um relacionamento assim, pode ser ela já tinha um relacionamento antes que não deu certo agora ela ele não quer demorar porque já foi duas, três anos pode ser com outras pessoas agora ele não quer demorar por isso essas caras muito rápido falam eu queria casar porque ele já cansou com alguém aí aí depois ele quer com outra pessoa também entendeu? então assim que é quando você vê que uma pessoa está forçando para casar muito rápido uma mulher está querendo muito rápido casar com um indiano também tem que tomar um pouco mais cuidado porque uma mesa é muito pouco tempo como que você já deu um tempo para uma pessoa tem que dar para mesmo que uma pessoa está bem para entender para combinar para ver como que é pensamento como que ele está querendo né o que é motivos dele então ele era para questionar de 31 anos de idade ele era solteiro ela também era viúva nove anos ela era viúva nove anos que mora no Brasil aí ela já aplicou duas vezes para visto para vem para cá porque ele estava chamando ela vem para cá porque ele não consigo visto para Brasil ela também não consigo entrar no Paquistão porque o embaixado está dizendo para ela que é pouco mais perigoso pode ser algumas coisas dessas que foi banido para ela ela não conseguiu entrar ela aplicou ela é suficiente de dinheiro ela tem tudo passaporte tudo só que ela não conseguiu porque o embaixado do Paquistão no Brasil que ele não acertou por causa de o que ele fala o problema acho que ela nem sabe também mas não acertou mesmo ela quis entrar duas vezes porque ela era sincera é muito mais sincera porque tem uma idade 58 anos para brincadeira não ela tem uma cara de sentimentos muito mais emocional mas ela não consigo ainda sofrer porque parou muito cedo mas foi já bem oito meses é bastante tempo também agora aí ela mora com três filhos dela como que ela descobriu que ele estava mentindo até ela bloqueou parou de conversar com ele aí pode acontecer com você também se você está namorando com uma Paquistão aí você tem que tomar cuidado tem muitos golpes também então ele tinha um relacionamento antes dela com uma brasileira que não deu certo porque o brasileiro que ele estava namorando ela está traiu ele traiu o que eu vou dizer que estava relacionamento mesma coisa que ele falou para ela também que casar ela também falou aí depois ela sumiu da vida dele mentiu aí ela começou a namorar aí no Brasil foi assim então desse momento ele ficou triste ele queria uma coisa séria o que aconteceu mas ele tinha um relacionamento antes agora depois ele encontrou dessa mulher de 58 anos agora quando ele começou a conversar com ela então dessa mulher que era antes do ex-namorado dele ela fez uma consulta com uma paquistinesa brasileira paquistinesa que ela era casada ela era casada com uma paquistão ela mora no Brasil agora que ela fez consulta como a pessoa consulta comigo sobre indianos então ex-namorada do paquistão ela fez consulta com dessa moça brasileira que casada com o paquistão sobre ele viu sobre ele que como que é aí eu estou namorando com uma pessoa ele está me pedindo dinheiro dessas coisas foi assim agora quando terminou com ela aí quando entrou dessa moça que eu estou contando a história dela 58 anos aí ela também fez consulta porque dessa mulher grava vídeo pelo youtube pelo instagram então ela também marcou uma consulta para saber desse cara aí quando ela marcou uma consulta sobre dele aí o moça conhece que essa cara eu já conheci antes está vendo pela outra brasileira que consultou sobre ele agora combinou agora ela descobriu nossa essa cara é meu namorado aí ele tem namorada já no brasil mas olha ela descobriu que ele já tem uma pessoa só que ele não está querendo dizer que eu estava namorando antes de você ele está falando que eu não tinha ninguém eu estou solteiro até ainda nunca namorei com ninguém assim toda essa parte ela não aguentou tipo assim tem muita mulher brasileira quando eles falam que pode ser que ele tem namorada mas ele pode falar que eu já namorei não deu certo tudo bem acho que ela vai gostar mas moça não gostou porque ele não falou porque ele falou mil vezes não tem não tem não tem mas ela já descobriu pelo consulta que essa cara já namorou com uma brasileira só que dessa mentira que ela descobriu ela não aguentou até ela já bloqueou terminou com ele porque ela não conseguiu aceitar as mentiras mas isso é bom também se você já descobriu que ele continua mentindo está escondido com você com família não está mostrando aí você já aplicou não consigo visitar você já chamou ele também você está ajudando para ele vir para cá mas ele não conseguiu arrumar ainda visitar você então o que ele está querendo acho que ele só querendo aí pelo internet umas coisas uma história assim com várias pessoas como foi antes com ela também não sei o que ele falou mas mentiu né toda essa mentira ela não conseguiu aceitar aí ela começou me procurar para fazer consulta é causa disso só que eu fiz errado ou fiz bom então eu falei querida escuta é muito fácil porque você fez muito bom que você acertou que ele era mentiroso porque muito mulher brasileira depois de descobrir não aceita continua está querendo entendeu continua está querendo pode ser não com motivo mas muitas pessoas estão querendo continua até com ele mesmo já descobri que está mentindo não está dando certo mas continua mas essa parte não tem amor né porque tem muito pouco tempo não tem amor aí mesmo como eu falei se você quer continua ele não tem problema você pode continuar mas se você já bloqueou você não quer nada mais porque você é uma mulher sincera você já acertou que ele mentiu eu perguntei mil vezes ele não respondeu nada que ele estava namorando com alguém então pode ser mentira mas está bem porque aí na internet é muito fácil fazer isso tudo né só que melhor coisa o canvarsa deles não foi tal besteira mas pode ser ele já fez com outra com ela não conseguiu porque ela não aceitou para fazer aí pediu dinheiro com ela também acho que ela mandou presente para várias coisas foi assim então galera isso que é uma história dela é que ela bloqueou com aceitou mentiras dela então se você tem um relacionamento aí já foi muitos anos aí você não está consigo então aceita acho que é bom porque não tem outra opção mas tem que ver cada uma caso é diferente eu não vou dizer que todos casos tem que aceitar isso cada um tem diferente caso mas eu estou contando só história dela você tem que ver onde você está fechado onde você está parada aí me manda mensagem que isso tudo está acontecendo agora o que eu tenho que fazer como que eu tenho que levar decisão é assim que tem que levar decisão ela porque ela não está consigo saber o que eu tenho que fazer eu falei olha se já descobriu mentira você já acertou mentira deles aí você está seu parte está boa porque você acertou até ele vai querer continuar mentindo com você então sai fora pronto você está boa feliz acabou é uma história agora você está livre você pode procurar outro se quiser pouco vai difícil vai doer porque ela voltou manda mensagem para mim de novo que eu estou sofrendo essas coisas falei olha se você já acertou agora não entra no mentira de novo você tem que fazer suas coisas mudar sua vida dar atenção para trabalho aí vai ser um pouco mais bom é só isso aí galera quando você descobrir uma mentira se você acha continua vai ser bobagem então melhor tem que parar é só isso nada tem outra opção mas se você acha tem uma oportunidade tem que dar uma chance para testar obrigado compartilha se você tem desse tipo de idade mais de 50 anos é pouco mais difícil porque a idade está bem muito diferente o cara vai falar que não tem problema nenhuma idade mas é mais difícil você apresentar com família dele também então é assim obrigado mais uma vez